Bota-me um colote, um colote aqui. Nossa senhora, sei que hoje. Tira o pente, bota o pente, trave e deixa nascido. Tira o pente, bota o pente, trave e deixa nascido. Tá gostosinho, Tatega? Tá gostosinho, Tatega? Pera, pera, pera. E aí, Alexandre Bosch? Tica nimi, tica nimi, tica nimi, tica nimi, tica nimi, tica nimi, tica nimi. A gaga gostosinho, Tatega? Ok, bota, a Igreja. Ok, cê, C-C-A-N-E-M, xerec. Águila batida, vai sair. Isso só que me faz tickets aí. Entreram por meu parêntese, nós. Tica o Deus nunca mais. Me deixa o meu pau e é de um negócio. Tica o Deus. Tica quero mais. Me deixa o meu e é de um negócio. Tica o Deus. Tica o Deus. Então, então. Ai, me soca, me faça e sai Entre quatro parentes de nós Que eu nunca mais Me deixa malhadinha depois Te quero mais Me deixa malhadinha depois Te quero mais Ai Eu tô vendo as Calica Fazendo a dancinha no bico do Aéz A Ana Bucita Tá gostosinha, tá diga Tá gostosinha, tá diga Tá gostosinha, tá diga Eu tô vendo as Calica Fazendo a dancinha no bico do Aéz A Ana Bucira, Puro Vens, bota o pênis A vida deixa nascer do pênis Esse é o Alexandre Borges, faz sucesso o Carnavinho Águila, ele é bandido Sarrana Glock nas putas Olha o Águila, caralho Sarrana Glock nas patas Águila te patrocina e deixa tipo Panicpatch Só pra gozar dentro da famosa da internet Só pra gozar dentro da famosa da internet Só pra gozar dentro da famosa da internet Visão piranha Direto do alto, porra DJ Aguilar É, que agora éido Vá, bét crossed, bota o pará Vá, bota o pará Vá